Eu já vendi meu carro há muito tempo porque deixou de fazer sentido manter um automóvel em uma cidade como São Paulo. Só pra alugar uma vaga aqui na região da Avenida Paulista, onde eu trabalhava, eu pagava 400 reais por mês, mais 200 reais da vaga no apartamento dos meus pais, porque eles já usavam as duas que tinham disponíveis. Nos finais de semana eu já usava mais o Uber, porque eu saía pra tomar uma cerveja com meus amigos, sair com alguém, com alguma menina, qualquer coisa assim. Pra essas viagens curtas o Uber caía muito bem, mas eu ainda sentia falta em situações que só um carro realmente resolve, como fazer uma compra um pouco maior no supermercado, passear contigo, meu cachorro. Principalmente, aliás, esse é o principal ponto, quando eu queria surfar. Foi aí que eu conheci a Turb, cara, um aplicativo de aluguel de carros por hora, que é muito simples, mas eu vou explicar mais pra frente. Hoje eu, Cesar Esperandi, economista aqui do EconoI, que é a tradução da economia e do dinheiro, vou mostrar quais foram as soluções de mobilidade que eu tomei, tanto pra me mover dentro de São Paulo, como na hora de viajar. A minha economia chega a 15 mil reais por ano, podendo passar de 100 mil reais em 6 anos, sem perder nenhuma comodidade. Eu vou deixar os links de todos os aplicativos que eu tô comentando aqui na descrição do meu vídeo do YouTube. Inclusive, eu vou mostrar as minhas contas e todas as soluções de mobilidade depois da abertura. Hoje eu vou mostrar como eu consegui economizar 15 mil reais por ano ao vender meu carro, mas sem ficar a pé e, melhor ainda, andando com carros melhores do que eu tinha antes. Ainda consegui juntar 100 mil reais em um período maior. Agora eu vou contar como eu me viro sem carro em São Paulo. Basicamente, eu tô usando os seguintes meios de transporte. O metrô de São Paulo, que é muito legal, Bike Itaú, Uber e a Turbi. Pra começar, eu dou preferência sempre andar de metrô, já que esse é o meio de transporte mais barato dessa lista que eu comentei. E também é bastante cômodo. Em segundo lugar, eu ainda uso bastante a Bike Itaú pra pequenos trajetos e também quando eu vou no Ibir ou em qualquer outro parque pra dar uma corridinha. O Uber eu uso principalmente pra ir a algumas reuniões, porque eu não gosto de chegar nessas reuniões suando. E a Turbi eu uso pra matar a necessidade de um carro pra resolver algumas coisas como ir ao supermercado ou ir pra praia surfar. O metrô, a Bike Itaú, o Uber, com certeza você já conhece, porque todo mundo conhece. Agora, a peça que faltava no meu quebra-cabeça foi a Turbi, um aplicativo de aluguel de carros por hora que eu acabei de conhecer. Já vou deixar a dica que tem um link pra você conhecer a Turbi na descrição do vídeo do YouTube, se você estiver consumindo esse conteúdo em outro lugar. E no seu primeiro uso, você vai ganhar R$50,00 de desconto se você usar o cupom hashtag EconoWeek. Converte tempo. Claro que eu já aluguei bastante vezes carro no método tradicional, mas a experiência de você alugar um carro por um aplicativo sem ter que falar com ninguém, tudo rápido, tudo prático, cara, essa é a parte mais legal. Além disso, tem a vantagem de poder alugar o carro por hora. Então você pode resolver algumas coisas do seu dia a dia, como ir ao cartório, fazer uma compra maior no supermercado ou quando eu levo o tico pra ir pro veterinário. Todos os carros são novos, são automáticos, eles ficam em estacionamentos, hotéis e vários outros pontos de São Paulo pra você pegar de maneira muito prática alugando por hora ou por um pacote maior de horas que vai ficando bem mais barato. Bom, aqui perto da minha casa é muito prático porque tem muito lugar que a Turbi tá presente e ela tá presente em quase São Paulo inteira, na verdade. Pra usar o carro é só destravar a porta pelo aplicativo e pegar a chave que fica no porta-luva sem precisar falar com ninguém. Na prática, os aluguéis partem de 10 reais por hora, mas normalmente eu pego um pacote de 12 horas que geralmente ficam com 50% de desconto, por 60 reais o pacote de 12 horas, mais 50 centavos por quilômetro rodado, isso pra qualquer modalidade. Cara, essa é a solução ideal que eu encontrei pra fazer um bate-volta na praia, fazer um surf. Normalmente eu tô alugando uma SUV da Mitsubishi, uma SX, que aí eu consigo enfiar mais prancha dentro do carro. Pra você ter uma ideia, no pacote de 12 horas de uso desse carro, que já inclui gasolina, seguro e pedágio, já que todos os carros tem Connect Car pra passar rapidinho pelo pedágio, de São Paulo até Guarujá ou Bertioga a conta final sai por menos de 200 reais. E eu tô dividindo sempre esse valor com mais dois amigos, porque na hora que a gente coloca as pranchas só cabem, no máximo, 3 pessoas no carro. Então o valor por viagem pra cada um de nós sai por 67 reais, já que a gente vai pra praia umas duas vezes por mês, dá de turbi 133 reais por mês pra mim. E eu ainda acabo usando mais uma vez ou outra pra transportar alguma coisa maior da minha casa, pra casa dos meus pais, dos meus amigos, ou quando eu tenho que levar o meu cachorro pra passear, porque tem no porta-malas um kit de forração de banco e de higienização pra pet. Nesses casos as viagens acabam ficando entre 20 e 40 reais, já com tudo incluso. A lavagem tá inclusa, o seguro tá incluso e a gasolina tá inclusa porque tem um cartão de abastecimento também no porta-luva do carro. Bom, então usando todas essas opções de transporte que eu mencionei, eu fiz as continhas e anotei aqui quanto que eu tô gastando por mês. No metrô, o que eu tô gastando por mês é no máximo 264 reais, incluindo aí todos os dias rodando de metrô. Na verdade eu acabo usando menos que isso, mas eu já botei a conta pra cima pra não ter erro. Isso no ano dá 3.168. Bike Itaú, eu tô pagando 160 por ano, que é o equivalente a 1333 por mês pra usar o quanto eu quiser. O Uber, eu tô gastando aí em média uns 200 reais por mês, o que soma uns 2.400 por ano. E de turbo eu tô gastando 133 que eu falei por mês, o que dá uns 1.600 reais por ano. Somando tudo isso, eu tô gastando uns 611 reais por mês, multiplicando isso por 12, dá 7.328 reais todo ano. Você acha que é muito? Isso porque você ainda não viu o quanto eu gastava quando eu tinha o meu próprio carro. Agora eu vou contar quanto eu gastava quando eu tinha carro. Cara, era um absurdo. Mas antes, se você tá curtindo esse conteúdo, deixa o seu like, se tiver vendo no YouTube, se inscreve e clica duas vezes no sininho pra receber notificação de todo vídeo novo. Lembrando que a gente não tá só no YouTube, a gente tá no YouTube, no Instagram, no Spotify com nossos podcasts, LinkedIn, Twitter, Blogwall e a lista VIP no Telegram. Todos os links estão na descrição do nosso vídeo do YouTube, bem facinho de achar. Bom, antes eu tinha um carro que valia uns 35 mil reais e todo mês, se liga aqui, eu fiz as contas de quanto eu gastava. 400 reais de estacionamento próximo do meu trabalho lá na região da Avenida Paulista. 200 reais de estacionamento em casa. Mais ou menos 80 reais por mês de estacionamento quando eu fazia uns passeios nos finais de semana. Uns 400 reais de combustível em média. Gastava mais ou menos uns 50 reais por mês pra lavar o carro. Outra coisa que pesa bastante, eu gastava mais ou menos uns 2 mil reais por ano com reparo e manutenção periódica. Isso no mês é equivalente a uns 167 reais. Só de seguro eu gastava 2 pau e meio, 2.500 reais todo ano de seguro, o que dá o equivalente a uns 208 reais por mês. O IPVA do carro era um incrível 1.040 reais a última vez que eu paguei, o que é equivalente a 87 reais por mês. Bom, somando tudo isso, dava 1.592 reais todo mês, atingindo 19.100 reais por ano. Cara, é muito dinheiro. E ainda tem mais uma coisa muito importante que quase ninguém leva em conta. A depreciação do veículo que eu vou considerar aí de uns 10% todo ano. Dessa maneira, levando em conta o meu carro que era de 35 mil reais, um ano depois ele depreciava 10%, 3.500 reais. Então passava a valer 31.500 reais. Já que na hora de vender, de fato, eu perdi esse dinheiro, nada mais justo do que também considerar esse um gasto, já que na prática é de fato uma despesa. Somando tudo isso, eu tinha que desembolsar todo ano 22.600 reais só pra manter um carro. Dividindo esse valor por 12, o meu custo mensal com o veículo era de 1.883 reais. Cara, para e pensa, esse é o valor de um aluguel de um apartamento numa região da hora de São Paulo. Agora pensa que o meu carro estava quitado. Tem muita gente que paga o financiamento do veículo podendo levar esse gasto mensal ainda pra cima. Se é essa a sua situação, adiciona aí nessas contas que eu falei o valor do mensal do financiamento do seu veículo. E você vai chegar no valor que você está gastando aí por mês e por ano. Se você também estava na mesma situação que eu achando que estava gastando muito, a gente tem uma diquinha, um conteúdo que a gente fez do método detox financeiro de quatro coisas fáceis de cortar e economizar pelo menos 1.200 reais por ano. O link eu estou deixando também na descrição do YouTube. Beleza, agora vamos para a diferença, justamente o valor que eu estou economizando sem ter o carro. Atualmente eu estou gastando 1.273 reais a menos todo mês do que quando eu tinha o meu próprio carro. No ano a minha economia é de 15.272 reais, cara. Antes eu gastava mais do que o triplo do que eu gasto hoje. Se você está interessado nisso, não esquece que todos os links dos aplicativos e de meios de transporte que eu estou usando estão na descrição do nosso vídeo do YouTube. E ah, se quiser conhecer a Turb, na sua primeira viagem, se você colocar o voucher hashtag EconoWeek, você já ganha 50 reais de desconto, o que é legal. Com esses mais de 15 mil reais que eu estou economizando por ano, dá pra fazer muita coisa, inclusive investir no futuro. Numa continha de padaria, no pior investimento que tem hoje por aí, que está pagando uns 3,5% ao ano, esse dinheiro investido todo mês vai dar mais de 100 mil reais em 6 anos. Cara, vale muito a pena. E olha que tem muito investimento melhor do que esse exemplo que eu dei, inclusive ações. A gente já fez um conteúdo dos 4 mandamentos para ganhar mais dinheiro com ações e o link eu também estou deixando, você já sabe, na descrição do nosso vídeo do YouTube. Bem fácil de achar. Mas o melhor é que as vantagens de não ter um carro não param por aí. Eu vou listar quais são as outras vantagens. Quando eu me dei conta do tamanho do gasto que eu tinha com o meu carro, eu também percebi o tempo que eu passava dentro dele sem fazer nada. Quem conhece o trânsito de São Paulo sabe que é muito comum passar uma hora, uma hora e meia se locomovendo para o trabalho, mais o mesmo tempo para voltar para casa. Cara, nesse tempo eu podia estar estudando, eu podia estar lendo um livro pelo celular, respondendo e-mail, assistindo uma série, jogando um Free Fire, não interessa. De qualquer maneira, o meu tempo é muito mais produtivo agora. Por fim, eu acabei realmente vendendo o meu carro, mas claro que eu não tomei essa decisão de uma hora para a outra, eu fiquei com um pouco de medo e o que eu fiz foi ir testando essas alternativas de transporte que eu listei aos pouquinhos até tomar a decisão de realmente falar, pô, agora eu não preciso mais do meu carro. Então agora eu só estou andando de metrô, de bike Taú, de Uber e de Turb. Não esquece que se você usar a hashtag EconoIC lá na Turb, você vai ganhar 50 reais na sua primeira viagem. O link para chegar lá está na descrição do nosso vídeo. Agora eu tenho uma pergunta para você, se dinheiro não fosse problema, o que você ia preferir para o resto da vida? Ter um carro próprio, andar de carro alugado e nunca mais esquentar a cabeça com manutenção ou andar de motorista particular? Deixa aí nos comentários. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar seu like, copiar o link lá em cima e mandar no WhatsApp do seu amigo, do seu parente, que você sabe que vai curtir essa reflexão de mobilidade. E no YouTube, se inscreve e clica duas vezes no sininho para receber notificação de todo vídeo novo. Você sabe que a gente também está presente no Instagram, no Twitter, no Spotify, no LinkedIn, no Blogwall, lista VIP no Telegram, fica à vontade para tirar sua dúvida e bater um papo com a gente onde você preferir. O conhecimento é sempre uma saída e até a próxima. E aí E aí